A FUBIQUINHA Oh que mistério glorioso, uma fomiguinha ensinando um preguiçoso Oh que mistério glorioso, uma fomiguinha ensinando um preguiçoso Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Porque senão o tempo sobra Porque senão o tempo sobra Oh que mistério glorioso, uma fomiguinha ensinando um preguiçoso Oh que mistério glorioso, uma fomiguinha ensinando um preguiçoso Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Porque senão o tempo sobra Porque senão o tempo sobra Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra